Sr. Presidente, Srs. Deputados, continuando aqui o problema da segurança, a gente fica... Nós estamos falando, e aí quando eu digo que a gente dá... continua a vontade de defender mais esse parlamento pela maneira como a gente se expõe aqui, e aí a gente vê a secretária de... agora lendo ali, a secretária de segurança pública, também achando que os policiais militares são barderneiros também. Importante isso, ela, Regina, falar isso. Aí também, ela vem a público da imprensa todinha aí dizer que o caos da segurança... aí estou vendo aqui o meu amigo Luiz Carlos colocando ali... é os buracos da cidade. Quem é que comanda a cidade? Quem é que comanda os buracos da cidade? Quem é que comanda esse Estado? Por acaso, é a oposição, deputado Isalina? Por acaso, é o governador Nabor Júnior? Não é não. É os governadores dela. Porque são três mandatos de governo e mais dois que estão juntos. Não são três mandatos de governo. São cinco governadores juntos. Porque está junto deles o Romildo Magalhães e o Orleí. Então tem que contar esses caras também. Então são cinco governos que estão juntos que fizeram essa merda que está aí. Que fizeram isso que está aí no nosso Estado. São cinco governos. E ela vem aqui e dizer que agora o problema da segurança é buraco. O buraco, ela deve estar encontrando naquela cadeira da Secretaria de Segurança Pública que ela tem que sair de lá porque ela não tem competência. e voltar lá para o seu Ministério Público. Lá para a sua Defensoria Pública, não sei, promotoria. Ela tem que voltar para lá porque ela não tem competência. Ainda tem mais, senhores. O Detran está sem diretor. Ela assumindo. Que governo é esse que já está com não sei quantos tempos e não bota lá o diretor? O comandante do bombeiro? O comandante do bombeiro que expulsaram o coronel Henrique de lá? Até hoje não tem comando. Um minuto para concluir. Até hoje não tem comando. Como é que se pode falar? Um governo desse pode falar que está dando o jeito da segurança? São cinco governos. Ainda não deu até hoje. Vai dar quando? Vai dar quando? Quando a vossa excelência, deputado Walter Pado, vem aqui e diz que a nova, eu já falei com um bocado desses rapazes aí que estão entrando, já estão reclamando. Porque não tem estrutura, porque o salário é pouco, já estão reclamando. Tinha nove lá dentro da delegacia, lá do Javier Maia. E todos eles falando, deputado, faça alguma coisa, porque nós estamos entrando, mas já estamos desmotivados. E é verdade. E é verdade. E falaram da secretária de segurança. Como é que uma mulher dessa está aí, que ela não entende nada de segurança? E foi eles que falaram lá na delegacia. E eu estava lá. Como é que nós vamos ter segurança de uma segurança que não dá? Obrigado, senhor presidente. Que o seu gestor não passe segurança para nós? Eu volto na explicação pessoal, senhor presidente.